TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou nesta sexta-feira mais um parecer do Relatório Semanal de Balneabilidade das Praias e Balneários Gaúchos. Dos 83 pontos analisados, 13 estão impróprios para banho, todos em águas internas. No litoral médio, dois novos pontos foram considerados sem condições para banho. A Praia do Lanteamento Pontal e a Praia Junta ao Camping dos Pinheirais, na PINVEST, em TAPES. Seguem impróprios também o Camping Municipal em Cristal e as Praias da Barrinha e das Neredas, em São Lourenço do Sul. No litoral sul e na região hidrográfica do Guaíba, as condições seguem as mesmas da última semana, com os seguintes pontos impróprios. Camping Municipal de Pedro Osório e as Praias da Alegria e da Florida, no município de Guaíba. Na região hidrográfica do Alto Uruguai, também continuam impróprias as águas do Balneário Caveirá, em Alegrete, da Praia do Passo Real, em Dom Pedrito, do Camping Rainha do Sol, em Manuel Viana, da Praia das Aranhas Brancas, em Rosário do Sul e do Balneário Distrito Ernesto Alves, em Santiago. O litoral norte está com todos os pontos próprios para banho. Música